Oi, 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 gente! Aqui quem fala é a Taina Gonçalves e eu tô de volta pra mais um vídeo. Vamos falar da Palavra de Deus? Bom, gente, e hoje, como seguindo a ordem, como de costume, nós estamos no terceiro livro da Bíblia. Vamos conversar sobre Levídico. E seguindo a continuação de Êxodo, Levídico nos conta como foi a vida do povo depois que foi liberto do Egito. Levídico nos conta uma série de instruções de como o povo deveria viver. Como o povo deveria se comportar? O que deveria de comer? O que deveria de vestir? Como deveria de se comportar as mulheres dos sacerdotes? Como era a impureza sexual? E o que Deus enxergava dessas coisas? Só que o mais interessante é que essas coisas não ficam lá somente no povo liberto do Egito. Essas instruções de Levídico servem pra mim e pra você. E nada mais é, Levídico, um livro que nos ensina a ser santos, a termos santidade naquilo que vamos fazer. Temor a Deus. Quer ver? Versículo, capítulo 20, versículo 26, diz assim. Olha que lindo. Então, Levídico não precisa dizer mais nada. Ele é um versículo, ele é um livro de santidade. E aí eu lembrei de uma música da Lini Barros, que eu não sei cantar muito bem, mas dizia mais ou menos assim. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.